O que queremos fazer neste vídeo é ordenar estes 6 números racionais, do mais pequeno para o maior. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vou então supor que já tentaram fazer isto sozinhos. Vamos então fazer isto juntos. Vamos pegar aqui numa reta real e vamos representar estes números aqui nesta reta real. Vamos começar aqui pelo primeiro. 7 terços. Uma boa forma de representar 7 terços na reta real é tentar escrever 7 terços como um número inteiro somado com uma fração própria. Reparem, 7 terços, isto é a mesma coisa que ter 3 terços, que é 1, depois somar isto com 3 terços, já temos 6 terços, e depois sobra ainda 1 terço. Então, 7 terços é a mesma coisa que 3 terços mais 3 terços mais 1 terço. E reparem que 3 terços, isto aqui, isto aqui é 1, isto aqui também é 1, então isto é 2 mais 1 terço. Aqui temos um número inteiro e aqui temos uma fração própria, uma fração em que o numerador é mais pequeno que o denominador. Então, 2 mais 1 terço, agora é mais fácil de representar aqui, é mais fácil de encontrar o sítio onde ele está aqui na reta real. Reparem, aqui temos o 1, aqui temos o 2 e deve ser um pouquinho para a direita do 2. Reparem que aqui nós dividimos cada unidade aqui em 3 partes, em terços. Portanto, cada um destes tracinhos representa 1 terço. Então, temos aqui o 2 e aqui temos o 2 mais 1 terço. Aqui, neste ponto, temos 7 terços, ou seja, 2 mais 1 terço. Muito bem, então agora vamos olhar aqui para o menos 5 meios e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos tentar escrever menos 5 meios como um número inteiro mais uma fração própria. Então, isto aqui é a mesma coisa que ter menos 2 meios, mais 2 meios, o que dá 4 meios, mais 1 meio. Agora, isto aqui é igual a 1, isto aqui também é 1 e 1 mais 1 dá 2. Então, isto vai ser igual a menos 2 mais 1 meio. E menos 2 mais 1 meio está onde aqui na reta real? Bem, está claramente à esquerda aqui do zero porque é um número negativo. Aqui temos o menos 2 e depois temos de andar ainda meia unidade para o lado esquerdo, para chegarmos ao 2 mais 1 meio. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então, menos 2 menos 1 meio está aqui. Está aqui. Menos 2 menos 1 meio. Reparem que este sinal de menos nós podemos distribuir, de certa forma, aqui por estes dois números que estão aqui no parênteses. Isto é igual a menos 2 menos 1 meio. Aqui está o menos 2 menos 1 meio, que é a mesma coisa que menos 5 meios. Depois temos aqui o zero. O zero é muito fácil. O zero está aqui. E este não tem dificuldade nenhuma. Aqui está o zero. Depois temos o menos 2. O menos 2 também é fácil porque já aqui está representado. Está aqui o menos 2. Aqui temos menos 2. Menos 2. Já estava aqui representado na reta real. Então, depois temos menos 12 quartos. Reparem que nós podemos dividir 12 por 4 e dá um número inteiro. 12 a dividir por 4 dá 3. Então, isto é a mesma coisa que menos 3. E também está aqui já representado. Menos 3. Aqui temos o menos 3, que vai ser a mesma coisa que menos... Vamos manter aqui na forma de fração. Menos 12 quartos. Também podíamos pensar assim nesta lógica. Podíamos dizer... Ok. Menos 12 quartos. Isto é a mesma coisa que menos... Vamos abrir um parênteses. 12 quartos é o quê? São 4 quartos. Mais 4 quartos. Mais 4 quartos. Reparem que 4 mais 4 mais 4 quartos dá 12 quartos. Isto aqui vale 1. Este também vale 1. E este também vale 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. E este dá menos 3. Tal e qual como nós tínhamos percebido ao dividir 12 por 4. Finalmente, temos o menos 3,25. Menos 3,25, onde é que ele está aqui? Na reta real. Talvez possamos seguir um pouco a lógica aqui em cima. Reparem. Nós podemos escrever menos 3,25 como um número inteiro. Isto é a mesma coisa que ter menos... E vamos abrir aqui um parênteses. 3 mais 25 centésimos. Temos aqui 25 centésimos a somar aqui ao 3. E isto é a mesma coisa que ter menos 3 mais 25 centésimos. É a mesma coisa que 1 quarto. Podemos dividir aqui o numerador e o denominador por 25 e obter 1 quarto. Então, menos 3,25 é a mesma coisa que menos 3 mais 1 quarto. Então, ele deve estar aqui. Aqui temos o menos 3 e depois tem de estar um pouco mais para a esquerda. Porque reparem que isto é a mesma coisa que ter menos 3 menos 1 quarto. Além de subtrairmos menos 3, ainda subtraímos um pouco mais. Ainda vamos um pouco mais para a esquerda. Então, temos de andar 1 quarto para a esquerda. Não vamos fazer isto muito preciso, mas reparem que aqui está marcado 1 terço. Esta distância aqui é 1 terço. 1 quarto é um pouquinho menos. Portanto, vamos colocar aqui um pouquinho à direita deste tracinho. Isto aqui é o nosso menos 3,25. E já está. Pediram-nos para ordenar estes 6 números. Então, o mais pequeno é o menos 3,25. Depois temos o menos 12 quartos. Depois vem o menos 5 meios. Depois o menos 2. Depois o zero. E, finalmente, o 7 terços. Espero que tenham gostado deste exemplo. E, finalmente, o mais pequeno é o menos 3,25.